Cara, a gente realmente está num momento assim que eu fico refletindo, eu falo muito com a minha esposa sobre isso, que nunca foi tão difícil viver da música, tá? É. Da música. Eu vejo, por exemplo, você é um Sidemen, aí você tem o seu lado do Sidemen, você tem os outros lados que você tem junto, que vibra isso. Hoje, um cara entrar com um Sidemen, você tocou com a Gal, pô, João Bosco, Diego Nogueira, um monte de Tunai, pô, gente bacana. E você, Diego Nogueira, Jorge Aragão. Aí você pega hoje, eu queria até a gente poder falar mais sobre isso, mas um cara que quer ser Sidemen hoje, é difícil ter essas gigas. É. Né? Eu tenho uma teoria, tá? Tenho uma teoria sobre isso. Porque, assim, na verdade, não é que seja difícil ter as gigas. Elas continuam existindo, né? Artistas continuam se fazendo, né? Talvez hoje é muito mais até do que se fazia antigamente. A questão é, a consolidação de carreira desses artistas permite você trabalhar? Porque, assim, uma coisa é, vou fazer um show ali, e aí chega nessa hora, não tem ninguém na plateia, se você não tem um compromisso que a sua carreira permita você pagar a sua equipe, você não tem uma equipe. Então, a sua equipe não está trabalhando com você, porque isso não é um trabalho. Ela está disponível para fazer se tiver trabalho. É outra coisa. Então, as carreiras, elas, ao longo do tempo que elas vão se consolidando, vai se criando equipes. Aí, qual é a minha teoria? Quando eu comecei a tocar, eu saía para assistir um show do Lulu Santos para ver o Arthur Maia tocar. Eu saía para ver o João Boas, para ver o Nico Assunção tocar. Eu saía para ver outros gigs, de modo geral, para ver fulano tocar. Por quê? Porque aquele fulano e aquele ciclano, eles tinham expressões dentro da música. O músico é ouro. Ele precisa ser considerado como ouro. Se o músico é apenas uma máquina ali e pode ser substituído por qualquer um, a sua música não é música. Suficiente para ser considerada e aclamada como música. É porque antigamente era a banda do Djavan, a banda A, depois tem a outra banda. Exatamente. E aí todo mundo sabia quem eram os músicos. Todo mundo sabia. E o Djavan sempre soube disso. Exatamente. E valorizava isso. Sempre. O João Bosco, mesmo a coisa. O Ivan Inch. Gal sempre valorizou isso. O próprio Versilo sempre valorizou isso. Boa. Versilo valoriza isso muito, bastante. E por que isso? Porque o artista tem um lado maior dele de expressão. Sim, mas isso não é só. Um artista se faz com um pool de coisas em volta. E a expressividade de um músico, a expressão de um músico e o posicionamento dele, musicalmente falando, na carreira de um artista, isso é muito importante. É de extremo importante. E isso qualifica o músico. Se você pode trocar qualquer peça dentro de um xadrez, você pode trocar qualquer uma. Ah, eu vou trocar a rainha por um bispo, porque vale a mesma coisa. Se valer a mesma coisa, por que você tem que ter uma rainha? Mas está assim atualmente. É isso, é onde eu queria chegar. Esse é o problema. Músicos estão... Eu conheço vários deles e conheço vários que promovem isso, que eu sou contra, mas músicos estão se submetendo a certos cachês e certos valores que são impróprios para a carreira, porque ele esquece que, quando ele toca com um artista de muito nome por um valor menor, um valor muito barato, ele está desprestigiando quem está abaixo dele. Porque quem está abaixo dele e quem está abaixo daquele artista, que não cobra aquele x absurdo, não pode. Se paga... Ela ganha 10 e ela paga 1, o que ganha 9 não vai pagar 1. Vai pagar 7, 0,7. Sim. O que ganha 5 vai pagar 0,4. E aí ele começa a desprestigiar. Eu sou muito disso. Eu gosto de falar isso no mercado. Tem gente que fala assim, porque você dá poucas aulas presenciais. Porque eu não cobro barato nas minhas aulas presenciais. Porque, senão, eu acabo com o cara que está cobrando, que vive disso. Eu não vivo de dar aula. Eu lancei um curso agora exatamente para isso, para poder dar às pessoas a oportunidade de, de forma mais acessível, ter acesso às informações que eu tenho. gravei mais de 70 vídeos, 80 e tantos vídeos no curso. E é um curso vitalício. A proposta é essa, ser vitalício. Eu vou colocar material ali sempre. Então, assim, a pessoa que adquire o curso, ela, em vez de pagar um valor mensal para mim de aula, que é um valor caro, ela compra de uma forma mais... Democratizou, né? Democratizou. E aí, o que acontece? Por que você cobra caro a aula? Porque, se eu cobrar barato, o cara que vive de aula vai... Eu vou ferrar a vida desse cara. E eu acho que falta um pouco dessa consciência social, sabe? Fala-se muito em sociedade, socialismo, vamos dividir, não sei o quê, mas, na hora do meu pirão primeiro, ninguém pensa na sociedade. Então, assim, está aqui um exemplo de você pensar na sociedade. Eu não quero cobrar mais barato, porque, senão, eu vou ferrar quem cobra mais barato, pela posição que eu ocupo hoje em dia, pela posição que eu consegui, que eu conquistei ao longo desses 41 anos. Então, eu acho que é importante as pessoas saberem dizer não. E aí vai ter um momento em que aquele artista vai falar, cara, está todo mundo dizendo não, vamos ter que subir o preço. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.